Bom, novidades, novidades, novidades da Ubisoft, o que é que a Ubisoft lança? The Crew Motor Fest. Por que não fazer algo que já funciona? Força Motorsport funciona muito bem, nós vamos criar The Crew Motor Fest bem ao estilo. Mas com um tocozinho da Ubisoft. É precisamente isso que vamos regir e assistir agora neste preciso momento. Curiosos? Também eu, porque não ouviu absolutamente nada. São sete minutos de The Crew Motor Fest. Até o Bronco foram utilizar a energia. Ai, uau. Que mergulho que eu dava aqui, não é, guys? Que mergulho. Já repararam que são festivais também? Estou meio forte. Uau. Ela vai acelerar ou vai só na rua? Só para tentarmos perceber. E eu não vou falar que é o Capô. Eu era capaz de dizer que isso era fora. Era mesmo capaz de dizer que isso era fora. O tempo de deslizade do marco de Waikiki. Para as flores, léssas de Waiiki. Para as flas, os sãs de Punalu. O bebe dos marco de Hawaíais é uma reputação muito deserda. É hora de escolher sua favorita convertida e sentir o sol. indo mais para a terra, você vai reconhecer esta cena com facilidade a rain forest hawaiiana uma das maiores e mais brilhantes jungles do planeta uma chamada de aventura se liga em todos os lados então seguia o caminho da natureza ou simplesmente crieia o seu próprio para terminar a nossa tour vamos caminhar o volcânio milhares de atividade de volcânica criaram este testemunho ao poder e a belleza da natureza devia ser gravado no fuel um bocado esquisito aquele jeep que passou aquele primeiro não acharam capturado em 4K olha Lamborghini, Porsche o tal Bronco Jimmy Drake Ferrarizão parece Forza Horizon parece estranho e depois chamado Motorfest ainda mais esquisito temos a maior atividade da Motorfest a playlist as playlists são o evento na Motorfest uma seleção curada de campanhas é assim nada melhor do que pegarem algo que já funciona é pá os gajos da Microsoft na X-Box sei lá um exclusivo que é tão bacana chamado Forza Motor Sport o que é que vão fazer com uma redesse a nós e metemos aqui mais umas cores e invertemos aqui as cores foi o tempo que eles fizeram agora será que vai ter uma jogabilidade tão bacana como tem Forza o meu elogio vai ter clássicos né o meu elogio vai ter clássicos né o meu elogio vai ter clássicos e experimentar como as caras evoluído durante esses décadas vamos lá vamos lá começamos em um tempo simples antes antes de qualquer tipo de assistência como ABS e GPS até mesmo inventados bem a 50 você tem que encontrar o caminho sem um limite fotografia de campanhas será a única clima para encontrar seu caminho até o fim deste evento de sua própria atrás da roda de um clássico de 2007 Eldorado azul voando em frente nós celebramos os 60 e o que ferro poderia ser mais ícone para esta ocasião que a dois velhos a divertida é na race usando a combi colorante e vibrante a engenharia de nitro é apenas o icinho na caixa como a música de funk e a tecnologia de controle de tração o rallying ganhou em popularidade durante os 70's isto é um Nissan não é? é o Fair Lady não é? é o Fair Ladyzinho é? ou estou eu a fazer condução? pois é ai é um F50 F40 desculpa algumas das caras mais impressionantes que eu tenho feito aproveite o elegante e sôlful do rosto desses mestres temporais essa é uma experiência de vintagens de garagem depois que você termineu todos os eventos da playlist você será recompensado com um carro de edição especial e deslocar alguns desafios temados para puxar suas habilidades de condução ao seu limite como você gostou desse gosto da playlist? eu não sei meu, desculpa viram aquelas pistas ali assim? então o que é que aquilo vos pareceu? o que é que aquilo vos pareceu? olha isto, o que é que isto vos pareceu? veja, isto não está muito parecido ou é só que subia? ou só eu é que acho que esta porra está parecida? a drifting circuit, off-road playground a massive double loop se você sente que seu monstor truck vai fazer e não é só tudo isso no centro de tudo, é o car-meat tent o home do o contato de customizador o contato de customizador é o lugar perfeito para derrotar o estima de entre as ruas o divertimento não se acaba quando você vencer fora do festival ou seja, o motorfest tem-te cobertura a presença do festival está sentada em todo o mundo na ilha o Oahu se tornou o lugar perfeito para expressar pronto, isto é da cru isto é da cru isto é da cru isto aqui já é da cru Jamie Jamie e dos drakes? curto, olha, olha, o Rafael encontrou-se ali com o o pitain, o zé de bonvo azar até a rima até a rima aí eu era os apegamentos dos carros é impossível ter piores físicas com o Need for Speed and Ball liso o AGX ah, pô, sei lá, não tem nada já, parece que vai ter a cópia do Arise por acaso, parece vamos ver, pode ser que me traga serem físicos brimando com o desafio e oportunidade para você e os seus carros carros mas isso é uma história para outro dia até então, fiquem no grupo e nos vemos no motor datas, datas sai este ano e ainda não 14 de setembro ai, esta metade do ano vai ser doente, zé doente façam já a pre-order esta metade do ano vai ser simplesmente doente não sei, o que é que vocês acharam? a pergunta é, é ou não é uma cópia de Forza Horizon? digam nos comentários o que é que acharam o que é que acharam? o que é que acharam? o que é que acharam?